o pessoal site voa talhada acaba de liberar né as últimas enquetes a gente ver quem será o eliminado de hoje à noite né pessoal dá para ver aqui ó atualização agora pouco às 9 horas vou mostrar para vocês no giro então do site do site do YouTube também no Twitter e Telegram bacana pessoal como de costume é um compilado pessoal comente aqui Bárbara Petra e vinha em que você votou ou ainda vai votar para ficar hoje né e para quem você acha que vai sair hoje será que o vinho e perto ou Bárbara bora pro giro então o que puder pessoal lembrando fortalece no like inscreva-se no canal e ativa as notificações assista até o final a primeira enquete que a enquete do site né que dá para ver que teve um compilado com mais de 687 mil votos em primeiro lugar aqui a Bárbara 46.28 quer dizer 46.10 né segundo lugar a pétala 27.72 e por último aqui ó o vini no 26.18 dá para ver que tá bem próximo né pessoal a porcentagem é bem pouca aí da diferença do segundo colocado agora as duas enquetes do Twitter um compilado aqui do Twitter mais de 148 mil votos em primeiro lugar também tá a Bárbara nem é bem provável que a Bárbara vai ficar em primeiro lugar hoje em segundo lugar pétala 21.36 e por último aqui tá aqui o vini no 36 assista até o final que no final do vídeo pessoal vou mostrar para vocês um compilado é de todas as enquetes bacana as enquetes do YouTube aqui ó todas todas as enquetes do YouTube é mais de mais de 500 e 73 mil votos em primeiro lugar tá Bárbara 76.26 segundo lugar pétala 30 e 13.63 e por último aqui o vídeo com 9.42 né E agora aqui telegram telegram que aqui mostra 66.42 a Bárbara segundo lugar 21.88 pétala e por último aqui para sair o vini com 11.70 e agora né o nosso tira tema aqui ó o nosso as enquetes completa aqui né pessoal mais de um milhão 417 mil mil votos então tudo indica aqui ó sites Twitter YouTube telegram média ponderada Bárbara em primeiro lugar B1.14 em segundo lugar vem a pétala 21.31 e por último aqui o vini com 17.55 então é tudo indica né pessoal quem será o eliminado de hoje à noite será o vini né com 17.55 aqui as enquetes então é isso aí pessoal comente embaixo deixa o like o que vocês acham a respeito do vini ser o eliminado de hoje à noite pessoal tamo juntos e até o próximo vídeo